Ravidez pelo conhecimento. Essa é uma característica que eu acho que não pode faltar em consultor nenhum. Essencialmente o consultor vive de ministrar o conhecimento. Ele tem um conhecimento útil, no caso do consultor empresarial, ele tem um conhecimento que é útil para as empresas, é útil para a classe empresarial, e é isso que ele vende. Então toda hora tem uma novidade, toda hora tem novos conhecimentos, a ciência não para de gerar novidades que são úteis à classe empresarial, e o consultor precisa estar antenado com todas essas novidades. A única chance que ele tem de se manter atualizado com tudo de novo, que está toda hora surgindo, é se ele tiver avidez pelo conhecimento, se ele tiver ambição pelo conhecimento, se ele tiver aquele desejo frenético de aprender o tempo todo. Então avidez pelo conhecimento eu diria que é essencial aí como habilidade para um consultor. Ter um potencial mental elevado. O que é potencial mental elevado? Aquela habilidade de aprender rápido. Tem pessoas que têm muita facilidade de aprender e outras nem tanto. Mas se você tem avidez pelo conhecimento, aquele desejo de aprender e está sempre estimulando o seu aprendizado, buscando novos aprendizados, e isso vai fortalecer o seu potencial mental e em pouco tempo você desenvolve a habilidade de aprender rápido. Em consultoria é essencial aprender rápido. Saber trabalhar em equipe também é fundamental. As organizações são sistemas complexos, exatamente porque são formados de pessoas. Tem um pensamento que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários de uma empresa são pessoas. Então se você não entende de pessoas ou não sabe lidar com pessoas, você não entende de negócio. Eu considero que essa é uma frase bastante boa para explicar a necessidade que o consultor tem de saber lidar com pessoas. Tem que saber ouvir a opinião das pessoas, aproveitar o potencial das pessoas, extrair a contribuição delas. E é impossível produzir qualquer mudança organizacional se não houver colaboração das pessoas. E a única maneira de você ter colaboração é se você souber lidar com elas, se você for tratável, tiver a estabilidade de trabalhar em equipe, de saber ouvir e de aproveitar o que há de bom na sugestão das pessoas, na sugestão da equipe. Ter humildade para saber que não é perfeito. As pessoas confundem às vezes humildade. Humildade é eu entender que eu sou humano, imperfeito, falho, que eu não sei tudo e que eu preciso aprender. Aliás, o professor Mário Sérgio Cortella diz que a única coisa perfeita na Terra é o cadáver. Porque perfeito é aquilo que está feito por completo. E a única coisa que está acabada, feita, finada, por completo, é o cadáver. O cadáver não pode estar mais morto do que já está. Então ele já está feito por completo. Ele é uma obra acabada, é uma obra completa. E para o consultor, eu diria que a analogia é bastante boa. Se ele para de aprender, ele provavelmente vai virar um finado, vai morrer para o mercado de consultoria.